Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer uma receitinha de bolo de tangerina, tá? Então vamos lá, ao passo a passo, como eu faço aqui em casa. Eu vou usar o suco da tangerina, da fruta natural mesmo, tá? Vai ser uma xícara desse suco. Então, no liquidificador, nós vamos bater uma xícara do suco da tangerina, quatro ovos, meia xícara de óleo, e uma xícara de açúcar. Vamos bater a misturinha, então. Aqui no refratário, eu vou colocar a misturinha batida, no liquidificador, e vou acrescentar as duas xícaras de farinha de trigo. E vou acrescentar as duas xícaras de farinha de trigo. depois que eu usher, eu vou acrescentar as duas xícaras de farinha de trigo. Então, na sua pa ODIC, vamos lá. Eu sou. Mas não entendo. Depois que eu peneirei todinha minha carinha, daí eu vou mexer essa misturinha, pode ser com o fuê, pode ser com o pão duro, a espátula, vou pegar o meu fuê. Olha gente, fica um perfume da tangerina, maravilhoso. Depois que eu misturei a massa, eu vou acrescentar uma filé de sopa de fermento, tá? Agora é só levar a minha massa no forno, já pré-aquecido a 180 graus. Olha só, que maravilha de massa. E quando você espetar e ela sair limpinho, o palitinho, já tá pronto o nosso bolo de tangerina. Agora sim, a gente vai colocar a nossa massa na forma untada e enfarinhada. E levar pro forno essa nossa massa muito cheirosa. Ó pessoal, tirei agora do forno. Que lindo que ficou! Já já vou desenformar. Virei. Virei. Vamos ver como é que tá por dentro. Fofo, né? Fofo, né? Fofo, né? Pode fazer aí pro café, né? E fiquem com Deus. Obrigada pelo gostei. Obrigada por assistir até aqui. Brigadão. Beijão! Beijão! Tchau!